Diagnóstico individualizado, intervenções técnicas, planejamento da produção e capacitação profissional são as atividades do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que hoje beneficiam 228 agricultores familiares de Mato Grosso do Sul, que cultivam frutas e verduras. Juntos, esses pequenos produtores rurais atendidos pelo programa Hortifrute Legal contabilizaram só nos três primeiros meses do ano um volume de venda de R$ 540 mil em produtos colhidos em uma área total de plantio de pouco mais de 148 hectares. Este engenheiro agrônomo é quem orienta 23 produtores do município de Dourados. Todo mês, ele fica por até quatro horas em cada propriedade, passando orientações sobre técnicas de cultivo e os aspectos que envolvem o gerenciamento do negócio. O SENAR tem uma metodologia de seguir uma assistência até continuada. Ela é a técnica e gerencial. Então, ela engloba tanto os parâmetros técnicos, que é de produção, solo, fertilidade, quanto também a parte gerencial, que são os custos de produção. Então, a gente engloba também o que o produtor está produzindo e quanto está produzindo para ele. Está sendo rentável? Está sendo viável? Mas, a partir do momento que eles começam a notar os custos de produção, que são desde semente, insumos e fertilizantes, como também as despesas do dia a dia, ele começa a perceber o que está sendo bom para ele, satisfatório, e o que não está compensando produzir. Seu Armando é um dos seis agricultores da Vila Formosa que recebem assistência técnica do programa. Ele já comercializa o que produz com três supermercados, mas agora vai fornecer hortaliças também para outros cinco estabelecimentos. Então, é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar, né? Então, já são mais cinco restaurantes que nós vamos fornecer. Eu acho que nós temos que agarrar, saber não largar mais, né? Para abastecer os novos clientes, o produtor teve que aprender a planejar e escalonar o plantio dos canteiros. Eu, toda semana, eu planto cinco mil pedras de alface. Esse aqui já é meu caro-chefe, né? Então, já tem escalonamento aqui, né? Até nas filmagens que vocês puderam ver também, né? Então, a cor, eu também tenho escalonamento também. Então, eu acho que da minha parte, saber que eu mexo com folha não vai ter problema, não. A chácara Sol Nascente é considerada modelo de produção da agricultura familiar. Uma espécie de projeto piloto do Senar na região sul do estado, que identifica mercados e prioriza a regularidade na entrega. Dentro do programa, tem um agente comercializador que intervém essa relação entre o mercado e o produtor, né? E aí a gente consegue encaixar a produção deles. O que a gente tem que fazer é manter ela. Então, hoje a gente bate muito na tecla da regularidade, né? E para poder continuar com o mercado, né? A horta do seu Armando terá que produzir mais 3.200 pés de alface, 2.200 maços de couve por mês, só para atender os pedidos dos restaurantes. Eu acho que agora a gente conseguindo, sabe, fixar essa meta desses 5 restaurantes, eu acho que a tendência é nós aumentar, né? A primeira coisa, sabe, é a quantidade e qualidade disso aqui e o horário de entrega também, né? Esses 3 itens não podem faltar, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, né?